Vamos pensar bem em duas coisas da política, uma positiva e uma negativa. A negativa, começando pelo mal, é da nossa região aqui. Foi o problema verificado na administração do doutor Hélio de Oliveira Santos, prefeito de Campinas. O primeiro prefeito negro eleito na cidade de Campinas. Há quatro anos de um mandato extraordinário, um mandato que preencheu as necessidades de Campinas. Tanto é que ele foi reeleito com quase 70% dos votos dos campineiros. O segundo mandato estava indo otimamente. Doutor Hélio sairia de Campinas como o maior prefeito da história. Assim ele já estava sendo catalogado. Infelizmente, com uma corrupção nunca vista na cidade, ele acabou sendo caçado e saiu pelas portas do fundo. Ao invés de aplaudido, saiu vaiado. Aí se comenta muito o seguinte, que no Brasil, ao invés de você provar quem é o culpado, você tem que provar que você é inocente. Mas no caso dele, ficou muito complicado alguém acreditar que ele não sabia de nada. Esse foi um fato político negativo no ano de 2011. Um fato positivo, embora muita gente possa achar o contrário, está sendo o governo da presidenta Dilma Rousseff. Por quê? Ela herdou do governo passado alguns ministros, outros que foram indicados pelo governo passado. Então ela precisa fazer duas coisas no seu governo e está fazendo. Primeiro, tirar a estrela do ex-presidente Lula sobre o governo. O governo é dela. Ela é responsável pelo país hoje. E segundo, tentar diminuir o índice de corrupção no governo federal. Até agora, todos os ministros que foram pegos em falcatruas ou que foram denunciados com alguma prova contundente, já foram para o olho da rua. Eu acho que isso é positivo. Se a presidenta continuar desta maneira e se for tecnicamente, como foi ministra, uma boa presidenta da República, vai sair para a história, primeiro, por ser a primeira mulher a nos governar e, segundo, por ser uma mulher correta e firme nas suas posições. Por o ano de 2012, o que esperar? Esperar que as coisas melhorem. A economia vai bem, mas lá fora vai mal e não sei até que ponto nós vamos suportar essa questão de crise mundial. Mas o Brasil vai bem e a gente espera que continue assim. Porque cá para nós, apesar de todos os pessimistas, o Brasil vem melhorando a cada ano. E o que a gente espera é que 2012 seja um grande ano para todos nós. Especialmente para você, que é telespectador e acompanhante da TV Clarão. E o queöté tem? A CIDADE NO BRASIL